Inscreva-se no canal Marcos Matos e você! Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Dessa vez, câmera da Ezevis C1C estarei explicando como você compartilha para o outro usuário, para outra pessoa no caso. Essa câmera da Ezevis faz compartilhamento. Quando o primeiro celular compartilhar para a segunda pessoa, a primeira senha é você que cria, administrador. Tem a senha, o segundo que vai receber, ele vai se cadastrar no aplicativo também, utilizando o e-mail ou o número de celular. Só que a senha para ativar o compartilhamento é do primeiro celular. Tem que se lembrar dessa parte, é um detalhe importante. Deixe seu like e comente no meu canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Aqui o papo é sério. Como compartilhar essa câmera para outra pessoa? Compartilhando câmera que usa o aplicativo Ezevis, vai clicar nele. Vou clicar aqui na câmera para abrir a imagem. Cliquei aqui na tela. A câmera está aqui. Aqui você vai observar, quando você clica aqui na tela, aqui do lado direito tem essa seta aqui. Você vai clicar na seta e nesse aqui embaixo, você vai digitar o e-mail. Se a pessoa se cadastrou do outro telefone utilizando o e-mail, você digita o e-mail da pessoa e vai convidar. Ah Marcos, a pessoa colocou o número de celular. Você clica aqui do lado, do lado direito, nesse telefone. Abre a opção de colocar o número de celular, se a pessoa se cadastrou pelo celular. Nesse caso, estou explicando como compartilha pelo e-mail. Vou voltar aqui do lado esquerdo, nessa seta. Vou clicar aqui de novo, aqui na tela. E aqui do lado direito, nessa seta aqui. Vou digitar o e-mail. Você digita o e-mail da pessoa, né? E depois ela vai aceitar. Lembrando que a senha que a pessoa vai utilizar a primeira vez é a sua senha, não a senha que ele criou no e-mail. É importante observar esse detalhe. Aqui eu vou convidar. Já mandei o convite. E aqui você vai dar as permissões. Reprodução, alarme, que é para receber notificação. Áudio bidirecional. Eu vou habilitar tudo aqui que a outra pessoa vai utilizar. E aqui embaixo eu vou concluir. No outro celular, vai abrir o aplicativo. Eu já compartilhei aqui. Eu já compartilhei para o Jorge, né? Então ele vai clicar no celular, vai abrir o aplicativo. Aí eu já compartilhei. Ele vai abrir o aplicativo. Lembrando que se você abrir o aplicativo e não aparecer essa opção aqui, você já tem um dispositivo. Você fecha o aplicativo e abre de novo. Você clica aqui em dispositivo. E aí já está a câmera. Você só vai aceitar. Tem aqui, aceita todos, né? Aceita todos. E aí vai aparecer a câmera. Você vai clicar... Clica aqui na câmera. Já abre a imagem. Mas se de repente pedir uma senha para entrar na câmera, a senha é do primeiro celular. A senha é do administrador para entrar na câmera caso peça a senha. Nesse caso, não pediu porque ele já tinha adicionado anteriormente. Então compartilhei aqui de um para o outro sem precisar da senha. Mas, ah, Marcos, eu criei minha senha do e-mail. Não, não é a sua senha. É a senha do primeiro celular que você coloca para abrir a segunda câmera. No caso, a câmera que está sendo compartilhada. Então, eu compartilhei facilmente através do aplicativo ExeViz. Quer entender sobre essa câmera? Tem outros vídeos no meu canal explicando como configura facilmente. E aí já se sentiu. E aí